Voltamos a apresentar Bandeirada. Chegando agora o último bloco do Bandeirada. Vamos contar histórias. Vamos contar histórias, bacana. Chega a hora de momentos clássicos. Vai, Anderson, conta disso. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. O ano é 2004. Ano da última corrida de MotoGP em terras brasileiras. E, pelo visto, a última para sempre. Porque vocês mataram a torma de Jacarefamã. Mas isso não importa. O que importa é quem está falando de uma corrida sensacional. Uma corrida sensacional que o senhor Rodrigo Vindela resolveu desenterrar dos arquivos dele. Não é simplesmente a que eu resolvi desenterrar porque caiu o bingo aqui na minha casa. Olha, fala dessa corrida. Tem um motivo. O cidadão chamado Sete de Bernal. Deu uma entrevista recente. Dizendo o relacionamento dele com o Valentino Rossi. Melhorou demais depois que ele terminou a carreira. O quanto eles são colegas. O quanto eles conversam sempre. O quanto melhorou. E isso fez lembrar de uma corrida que aconteceu para mim. Assim, porque assim. Valentino Rossi e Max Biagin eram inimigos. Eles não podiam se ver nem fora da pista. Valentino Rossi Sete de Bernal. Oi? Rodrigo, só um parêntese. Como eu sempre falo. Rossi e Biagin é o único caso registrado da história do esporte motor. Em que as torcidas dos pilotos têm que ficar separadas. Em blocos separados ou aqui bancadas. Tal como acontece no estádio de futebol. Não só ficar separadas. Nós temos que entrar para o portão em separados. Pois é. Eu tenho esse ponto. Valentino Rossi Sete de Bernal. Para mim é a maior rivalidade. Que existe. Dentro da MotoGP. Isso ficou provado nos anos. Que. O Gibernal tentou bater de frente. E não conseguiu. É claro que ninguém nos anos 2000 bateu de frente com Valentino Rossi. A não ser por dois anos milagrosos. Onde deu Nick Hayden e um certo Casey Stoner que chegou chegando. Essa corrida foi o grande prêmio da Espanha. O grande prêmio da Catalunha. De 2004. E foi uma das batalhas mais ferrenhas e mais espetaculares por uma vitória. Naquele ano Alex Barros comeu pão que o Diabo amassou na equipe principal da Repsol Honda. Mas ele sofreu uma lesão no ombro. Então a temporada inteirinha dele foi prejudicada. Ele trocaria de lugar com o Max Biagi. Fala. Eu ia falar. Salvo muito engano Rodrigo. Essa corrida. Se não estou enganado. Ela aparece. Os jogos oficiais da MotoGP costumavam ter o desafio. Que era o que? É tipo o modo cenário do Superstassock. Sim. Que você recria corridas icônicas. Salvo muito engano. Eu preciso verificar isso. Acho que essa corrida estava em um dos desafios. Salvo muito engano. Foi uma corridaça. Foi brilhante. Foi incrível. Lógico. E o Barros acabou caindo. Nas 250 quem venceu foi o Randy Depunier. Venceu com o Dani Pedrosa e o Tony Elias fazendo o pódio. Nas 125 o Hector Barberá, Andréa Dovizioso e Pablo Nieto. Por onde anda Pablo Nieto? Fazendo um bosta para algum lugar. A última vez que eu vi foi página policial. Enfim. Valentino Rossi venceu. Sete de Bernal chegou na segunda posição. Décimo atrás. Só deu os dois na corrida. Eles deram volta em cima de pilotos. Foi um bagulho absurdo. Marco Melander fechou o pódio a 13 segundos. Aquela corrida só deu Rossi e Bernal. Foi o primeiro capítulo da rivalidade de ambos que explodiu em 2005 naquela corrida de Jerez. Onde o Rossi enfia a moto por dentro e bate no Gibernal. O Gibernal vai para a área de escape e o Rossi vence a corrida. O Rossi inclusive diz que aquela disputa o fez pensar mais nos outros. Não sei onde ele pensou nos outros. Mas tudo bem. Aquela corrida foi a última da história. que um piloto que correu numa equipe satélite liderou o campeonato. O Gibernal era da Grecine. E ele liderou o campeonato. Foi a última vez antes do Calcrutlo sair do GP da Argentina de 2018 como líder. E foram bons momentos da Grecine com o set de Gibernal a bordo da moto com aquela pintura linda da telefônica. Cara, isso que eu tô achando estranho. O Gibernal era de... Não. Peraí, eu tô vendo aqui. A corrida foi a última vitória de piloto satélite. Não, a última corrida em que um piloto terminou a corrida e na classificação de pilotos um piloto de uma equipe satélite estava liderando o campeonato. Até o Crutlo sair do GP da Argentina como líder em 2018. Só pra frente. Eu tô vendo aqui a tabela. O Gibernal saiu liderando a corrida. Sim, o Gibernal era de equipe satélite. O Gibernal era da Grecine. Grecine era a equipe satélite da Honda. Sempre foi. É, porque quem tá telefônico... É, é a equipe Grecine. Na época mudou o nome por causa do patrocínio. É, porque eu não tava achando aqui. Vocês viram o outro fato nessa prova? Além do Barros ter caído? Alex Barros terminando no pódio. Não, não. O pódio. O Barros largando de P9. Tem P9. Que P9 aí? Um dia que falha. Eu tô vendo o GP de Jerez. Falha. Não, olha só. O P9, quem larga em P9 é o... Não, ele tá caçando o GP da Espanha errado. É, eu ganho de P9 é da Catalunha, o Juan Carlos. Barcelona, Roiva. Barcelona. Rossi primeiro, Gibernal e segundo. Marco Melandre. Da... Da... Da Fortuna. Eu não faço a menor ideia de que equipe é essa. Eu vou ter que ver uns meus alfarrábios aqui. Fortuna, se não me falha a memória, era o patrocínio da equipe Giro. Achei, achei. Se não me falha a memória, era a Giro. Tec 3. Fortuna, Velocity 3. É isso mesmo. Tô vendo aqui, Tec 3 aqui. Eu falei bosta. Olha, Tec 3 caiu os dois minutos. O Barros, ele larga em sexto e cai na quarta volta. Não, aquela temporada foi terrível pro Barros. Sim, sim. A lesão no ombro dele acabou com o ano. Já achei, já achei. Só pra mencionar aqui uns nomes que me aparecem aqui nessa brincadeira. Você vê, chegando em segundo nessa corrida, nas 250, um tal de Dani Pedrosa. Você vê, na moto, na 125, um tal de André Dovizioso começando a fazer história. Ele, Case Stoner, Jorge Lourenço, Marco Simoncelli. Então vê os nomes que estavam despontando naquele ano de 2004. Na 125 ainda, né? 125, tinha um monte, um monte de... Na época, nem existia Martin Marques ainda. Não, não existe. Eu ia falar que ele não tinha nascido, mas já já tinha nascido. Não, pois é. Quer dizer, nomes assim, já estavam começando a despontar nas categorias de base, né? E, claro, essa corrida aqui foi sensacional. Acho que foi, acho que foi na... Acho que digo até quando que foi a corrida aqui, porque o ano que aparece essa corrida como desafio, acho que foi no ano que a MotoGP fez a... O jogo da MotoGP era do Valentino Rossi. Tinha até aquelas categorias do rancho dele lá, que ele corria lá, americana, ou MotoVara, que era a espalha só daquele corria. Mas, enfim... E acho que menciona essa corrida. Ele falando dessa corrida foi um troço sensacional. E o Valentino metendo 15 centésimos de segundos de diferença. E olha aqui, olha outros nomes também que estavam no grid. Ruben... Norikiabe... O... Cadê aqui? Troy Bayles... Makoto Tamada... Cara, tinha uns nomes carudos também aqui. Nossa, que... Saudoso Norifumiabe. Nossa. Enfim. Exato. Enfim, essa é uma das coelhas mais sensacionais da MotoGP. Vamos para as notas. Vamos para as notas. O pior do fim de semana. É hora da Nota Zero. É hora da Nota Zero. Dando início aos trabalhos aqui do nosso troféu Copa América 2021. Eu prefiro renomear troféu CBF. É. Ó. Troféu CBF. Casa Bolsonarista de Futebol. Eu prefirava falar Casa Bandida de Falcatruas. Não, mas isso... Não, o Casa Bandida de Falcatruas está planejado. Está falado, Batu. Eu sou disso. Ele que se falou também. Não, eu não quero explicar sobre isso. Quem quiser, eu pesquise no Goglin e vamos ser feliz. Cara, obviamente. O Robert Kubica vai para o meme lá que teve lá. O Leandro Ferrari, não tem outro. Não tem como. Teve algum... Mais alguma coisa que a gente pode mencionar? J.R. ou Hamilton? J.R. ou Hamilton? É. Tem outro? Não tem. Não tem. 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 Jorge Martim. Caindo na volta de instalação, se não fosse a caroninha do pessoal da trilha, ele nem largava. É bom para ver se ele acorda um pouco, ele está de volta à categoria. Né? Estava doente, mas acordou já. Acho que não. Mas do Hamilton não foi dose, né? Custou a vitória, custou a liderança do campeonato para ele. O Hamilton foi... E detalhe, eu disse assim, foi mais forte, eu disse para esse cliente, sabe? Em 2007, ele não faria uma coisa dessa? Não. Porra, em 2021, vai estar... Bom, o Lorenzo Mazepin da semana vai para o Tsunoda. Eu ia votar no Verstappen, quando o Verstappen disse que o Hamilton nunca disputou com ninguém, suou como um choro de perdedor. Mas o Tsunoda está passando dos limites. E isso porque dizem que o japonês é o Tsunoda. É um povo muito bem educado, que não xinga assim. Né? Estou vendo aí, né? O Tsunoda... Está envergonhoso. O Tsunoda é bom que reforça o... Tudo baixinho e focado. Né? O pinche. É o pinche. Né? Meu zero vai só para Haas. Tá? Só para falar. Meu zero o quê? Para Haas. Tá. Não bastasse o Mazepin ter quase jogado Schumacher lá na Armênia, Quando o Schumacher foi reclamar no rádio, começou a xingar tudo, a equipe começou a cortar ele. Tá bom, tá bom, tá bom. Já foi, já foi, já foi. Bandeirada, chegou na frente. Tipo assim, né? É a boca pequena, já espalharam que é uma tentativa de censurar. Tipo assim, o Mazepin pode tudo porque o pai dele paga as contas. É muita maldade de torcer para o fim da equipe? Olha. É, né? Já dá desemprego pra caramba. Tomara que vá alguém que compre. Mas não esse Russo, filha da puta. O que mais? Carlos, quer acrescentar alguma coisa? Bom, é, zero pra Dorna, pela demora da punição ao Quartararo. Imagina se acontece alguma coisa com ele. E assim, eu vou fazer um zero fora do esporte motor, mas envolvendo empresa motora. Zero pra Ford. Carlos Alberto Martins mandando já pra Ford. Eu vou explicar o porquê. Esse sujeito tem um Ford K-1213. Que precisa trocar os faróis dianteiros. Ligue aí na seguradora. Seguradora, não. Seu Carlos, gente, aceita. Leva na empresa pra fazer a troca. Não tem por concessionária 13 no mercado. E a seguradora não aceita fazer um produto paralelo. E o consumidor fica como? Valeu, dona Ford. Continue vendendo bronco, ranger. Faz isso. Prossiga. O Eric, ele até perdoa a voz depois dessa. Não, é porque eu perdi a voz e não perdi o áudio. Eu perdi o áudio do Carlos. Hashtag, pacrocina a gente, compra o microfone pro Carlos. Né? Né? Doe o microfone pro Carlos Martins. O Ford, parabéns. Continua aí. Bronco, ranger, mustang. Esquece mesmo do, 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 da, da base da pirâmide que tanto te sustentou. Hum. Deixar quieto. Deixar quieto. Né? Vamos pro 10, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. E sim, Eric, você vive, você, rapidinho. Você viveu pra eu dar zero pra Ford. É. Deixar quieto. Vamos pro 10. 10. 10. Vamos lá então, nota 10. Eu tô vendo que o pessoal vai chorar pra pegar, pra fazer, mas... Cara, eu não me lembro, eu me lembro, eu me lembro de ter visto, eu acho que, uma ultrapassagem na Fórmula 1, que acho que foi, não lembro se eu vi Sérgio Pérez ultrapassando, tirando uma ultrapassagem pra poder, né, pegar a liderança, mas... Sei lá, eu tô falando bossa, já são, já são, já tá meio memes aqui, eu não sei. Se fizer mal, foi meu fraco de ultrapassagem. E eu escolhi a do Remy Gardner sobre o Raul Fernandes, mas por coisa simbólica. Foi uma disputa entre os dois pilotos da mesma equipe, onde só deram os dois na corrida, sem ninguém chegar perto dos dois. Foi uma disputa pau a pau dos dois postulantes ao título, pela supremacia dentro da equipe KTM Ágil, e o Gardner venceu a disputa. Então ela é mais simbólica, ela é mais, tipo assim, pra botar quem manda na equipe. É verdade, isso também. Então vamos lá. Pela, ó, P10, pela tensão da coisa, Mick Schumacher no Mazepin na... Valendo o quê? A grandiosa 18ª posição. Que seja, mas e o perigo ali? E os pulões do Mick em continuar acelerando? Mesmo o Nikita quase preençando na parede. É, deixa quieto. Um dia que alguém arremessar na parede resolve o problema. Faça assim. Claro, normal. Vamos lá. Vamos lá. Eu apontaria ideias pro Larson apenas, porque... Três vitórias no ano, coisa que ninguém tá conseguindo, quase ninguém tá conseguindo tirar. A volta, a volta por cima, né? A volta por cima e... Por enquanto, é isso. Troféu seleção de Cabo Verde. É, eu coloquei troféu... Coloquei troféu Tirapoeira. Rodrigo, solta aí. Vou ampliar pra Hendrick. Porque tá fazendo o que quer na Nasca. Ah, vem de dobradinha e botando os três no primeiro lugar. Top 4. Tá fazendo o que quer. Tô correndo só eles na Nasca, né? E nota 10 pro Jean-Claude Vernay, que começou a temporada do WTCR, ganhando liderança na primeira curva da Prova 2, fazendo o que bem entende. E assumindo a liderança, ganhando a Corrida 2, liderando o campeonato, casa nova, ânimo renovado. Ele quer o bicampeonato. Carlos. Pelo overall, 10 pra Ganassi. Há quanto tempo os dois da Ganassi no Top 10? Né? Mesmo com a manobra feia do Chastain! Bom, eu não sei se eu consegui ouvir, mas... Se o Rodrigo ouviu aí, pelo visto, foi, então acho que fechamos, né? Acho que fechamos. Por favor, eu quero ir embora! Diz que tá tocando a 20 no final. Tá tocando. Óbvio, é que eu não tô ouvindo nada. Fica assim, pessoas... Eu tô sem retorno. Eu tô sem retorno aqui, entendeu? Chegando no ponto, a gravação fica sem retorno. Dá vontade de fazer aquilo... Dá vontade de falar que nem um Tim Maia, sabe? O Tim Maia, você tem mãe! Você tem mãe! Você gosta da sua mãe? Então me dá retorno! Ele mandava essa no show, né? É uma classe. Enfim, semana que vem a gente volta com mais uma edição do Bandeirador. Edição 361, né? É uma marca de roupa da... É uma marca de roupa que patrocinou a Rio 2016. 361 graus, né? Um dos melhores tênis que eu já tive. Já ganhou esses dias o sapato da Rio 2016. Agora! Cinco anos depois. Novinho! Tá funcionando. Tá bonitão lá. Próxima semana, salvo muito engano... O que tem, Rodrigo? Rapidamente. Vamos abrir a planilha pra descobrir, né? Vamos abrir a planilha. Enquanto a gente ir à planilha, né? Aproveita aí. Enquanto o Rodrigo tá abrindo a planilha... Carlos, some daqui! Fui, tchau! Beleza. Rodrigo, as dados. Indy, Indy Lights em Detroit. Mundial de Superbike em Missão. Abertura da temporada 2021 da MXGP na Rússia. Isso assim, que tá confirmado. Não sei se essa semana alguma coisa cancela, tá? BTCC em Snatterton. NASCAR no Texas. Se começar a Eurotruck, começa na Hungria. O EC em Portimão. Isso é o Edertec em Detroit também. E até semana que vem. Aliás, até quinta-feira que tem live. Exatamente, né? Eu volto na quinta. O Rodrigo volta na quinta, né? O Carlos que não tem ainda câmera e que só participa a vez por semana, né? Mas enfim, né? Semana que vem a gente volta com o Bandeirada. Quinta-feira tem live, claro, né? Tem a live do Bandeirada, né? Aqueles 3.600 segundos de muita alegria para vocês que estão acompanhando. o melhor programa esportivo da Jogia de Rádios do Brasil. Ziu, ziu. Tchau, chega dessa manhã. Bandeirada. Bandeirada.